Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago-vos uma TBR, por assim dizer. Eu decidi escolher 5 livros que quero ler ainda este verão. Escolhi 5 porque, sejamos honestos, se eu puser 10, a coisa é capaz de descambar. Por isso eu escolhi 5. Eu sei que vou conseguir ler os 5. Estou a dizer isto como pode não acontecer, não é? Mas decidi pôr então só 5 livros para ler este verão. Acabei de terminar pelo menos até setembro ou antes. Então a minha lista de leitura para este verão começa com 2 livros completamente diferentes. O primeiro da Sophie Kinsella, Surprise Me. Este livro foi oferecido pelo meu irmão nos meus anos. Eu ainda não li, que vergonha. Eu gosto imenso de Sophie Kinsella por causa da Easy. A Easy começou a emprestar-me os livros da Sophie. E eu decidi, o meu irmão decidiu-me então oferecer este livro. E por que não para um livro de verão a ler? Porque temos que melhorar o inglês, whatever. Mas este livro já estava na minha lista e quero muito ler. Depois escolhi da Catherine Pancol, Pancol, penso que seja assim que diga, Muchachas, o volume 1. Eu sei que são 3 volumes e eu quero muito ler este livro. Estava ali no meu instante há imenso tempo para ler. E eu gosto muito de ler em francês. Há muito tempo que não o faço. E é mais um livro que deduz-se que consiga ler. O próximo que vos vou mostrar é um livro que já comecei a ler. Já vou mais ou menos a meio. É o Fala-me de um dia perfeito, de Jennifer Neven. Eu sei que muitos de vocês já leram este livro. Eu só comecei agora. E eu ainda não vou bem a meio. Vou ainda assim, muito no início. Do que estou a ler, eu estou a gostar imenso. Dos bocadinhos que tenho tempo, eu leio. E até agora estou a gostar. Fala do suicídio. E fala-me de um dia perfeito. Vocês já sabem, depois haverá opinião cá no canal. Depois, um livro que há muito que está na minha instante e quero muito ler é Uma Questão de Atração de David Nichols. O autor do livro Um Dia. Toda a gente conhece a história de Um Dia. Toda a gente pensa que já tenha visto um pouco do filme. Ou já tenha visto o filme mesmo. Eu gostei do filme. Vou ser sincera, não gostei muito do livro. Porque o livro, da maneira como está escrita, era mesmo um guião de cinema. Vamos ver se este livro consegue então superar as minhas expectativas. Ou se será a mesma coisa. Depois, por último, escolhi um livro mais badalado cá do Booktube, cá das listas de tudo e mais alguma coisa. É Raparigas como Nós, de Helena Magalhães. Eu fui ao lançamento do livro. Gostei imenso do lançamento. Vi alguma de vocês. Beijinho para todas. E eu tenho expectativas muito altas para este livro. Porque ainda não vi ninguém a falar mal dele. Só coisas boas. E sabem que vocês têm aquela sensação de Opa, o que é que eu vou ler? Será que é assim tão bom? Será que vai mesmo superar as minhas expectativas? É isso mesmo. Eu estou mesmo confiante que é isso que vai fazer. E eu estou muito ansiosa para o ler. Não sei se vai ser já a leitura a seguir. Eu já li a primeira página. E daquelas... Não, porque tenho a sensação de que o livro é tão bom. E eu não vou nada de gostar de terminar de ler. Vou ser daquelas ressacas literárias que todas vocês parece que tiveram. Eu estou muito ansiosa, mas tenho receio. Veremos o que é que vai sair. E eu espero mesmo cumprir este objetivo. Porque eu escolhi só 5. E vamos lá ver como vou sair. Obrigada por terem visto este vídeo. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros. Deixem-me então os vossos canais e as vossas opiniões dos livros que eu aqui escolhi para ler no meu verão. No decorrer do meu verão. Digam-me alguma coisa. Digam-me se já leram algum. Se também estão com vontade de ler algum destes. Eu não tenho mais nada a dizer. Espero-vos então no próximo vídeo. Tchau!